O público feminino tem se preparado cada vez mais para cargos de liderança. A representatividade das mulheres em empresas brasileiras supera a média global. Liderar sempre foi o objetivo da Patrícia, desde a adolescência. Eu fiz faculdade de engenharia na época, porque eu via que já estava sendo inserido a mulher na área da engenharia, e a aceitação já estava ocorrendo, e depois daí eu comecei. Trabalhei muitos anos em construção civil, me especializei, fiz pós em controle de qualidade, onde eu tive liderança de vários do sexo masculino, e foi uma experiência maravilhosa. Mas não foi fácil, ela sofreu muitos preconceitos. Passei por empresas que sim, tiveram preconceito por eu ser mulher, em todos os quesitos, tá? Em questão de sabedoria, de inteligência, em questão de faixa salarial, isso existe, eu vivi isso. Hoje, a Patrícia é sócia proprietária de um restaurante, e coordena uma equipe com mais de 20 funcionários, inclusive o marido. Ele não faz nada, nada, a não ser perguntar pra mim o que eu acho. E como eu fico o tempo todo martelando o que a gente pode melhorar pra crescimento, o que a gente pode fazer pra atender melhor o cliente, isso e aquilo, então ele pergunta. A mulher brasileira é destaque quando o assunto é liderar. Segundo pesquisa americana, no Brasil, em 2020, 34% das profissionais ocuparam cargos de liderança. A média mundial é de 29%. Para a Master Coach especialista em empoderamento feminino, Patrícia Cotrim, a melhor explicação para esse resultado é que a mulher é mais flexível. Quando as mulheres estão na liderança, elas sabem ouvir melhor, elas são mais abertas a dialogar entre uma equipe, as mulheres que estão na liderança hoje em dia, elas são bem democráticas, elas conseguem ouvir esse, conseguem ouvir esse, conseguem ouvir esse e entrar num consenso como um todo. De acordo com a terapeuta, o primeiro passo para conseguir realizar um objetivo é acreditar na própria capacidade. As mulheres que realmente não conseguem ainda assumir esses cargos de liderança, é porque estão presas ainda a crenças que antigamente eram muito fortes e paralisavam as mulheres a ir além. Hoje eu falo, eu brinco com as mulheres, que lugar de mulher é onde ela quiser, é onde ela se sentir bem, é onde ela dá prazer a ela, em qualquer cargo ela pode entrar, né? Basta ela realmente escolher, ir atrás e focar no que realmente faz sentido para ela e não deixar que as crenças ou, enfim, certas coisas da sociedade em geral ou da própria família, né? Prenda elas a não alcançar mais para a vida delas, né? Andria Piai para a Rede Vida de Televisão.